Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o método de balanceamento algébrico. Então, apenas para ressaltar que nós temos vários tipos de métodos de balanceamento químico, como o método das tentativas, dos metais e ametais, e o método algébrico. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre os métodos algébricos do balanceamento químico. Devemos ressaltar que no balanceamento químico, nada mais é do que equilibrar o número de reagentes com o número dos produtos formados. Então, em resumo, o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos nos produtos formados. Então, toda reação química ocorre com reagentes, onde esses reagentes irão interagir, formando os produtos finais da reação. E existe um princípio que é a lei da conservação das massas, também chamado de lei de Lavoisier. Esta lei diz exatamente que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, os átomos de reagente, eles vão ter que ser os mesmos em quantidade do que os átomos dos produtos finais. Então, em relação ao método algébrico, basicamente, esse é o método mais utilizado para balancear equações mais complexas. Então, nós temos aqui um exemplo de reação química. Então, eu tenho aqui o propano, mas o gás oxigênio, que nesta reação química vai dar gás carbônico e água. Mas vamos observar que, neste momento, esta reação está desbalanceada. Por quê? Vamos olhar aqui o carbono. Então, eu tenho três átomos de carbono no propano. Se eu olhar aqui o carbono nos produtos, eu vou ter aqui um carbono apenas, um átomo. Então, eu tenho três carbonos no reagente, mas eu tenho um carbono no produto. Então, eu tenho três e aqui eu tenho um. Então, observe que o número de carbono está diferente, portanto, desbalanceado. Em relação ao hidrogênio, eu tenho oito átomos de hidrogênio e eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio. Então, aqui eu tenho oito e aqui eu tenho dois. Mais uma vez, está desbalanceado o número de átomos de hidrogênio. Aí, nós temos o gás oxigênio. Então, eu tenho dois átomos de oxigênio. Aqui eu tenho dois átomos aqui com mais um aqui. Então, eu tenho três átomos de oxigênio nos produtos e eu tenho dois átomos de oxigênio nos reagentes. Então, reagentes de um lado da equação química, o símbolo da reação química e os produtos formados. Então, observe que os números de átomos dos reagentes, eles são diferentes dos números de átomos dos produtos. Então, nós vamos dizer que essa reação está desbalanceada. Então, nós precisamos saber quantos átomos tem que ter de um lado para poder compensar do outro e a quantidade de átomos ser a mesma dos dois lados da equação. Para fazer isso, nós vamos usar, por exemplo, o método algébrico. Então, para que nós possamos fazer o balanceamento químico, nós temos alguns passos, algumas regras a seguir. Primeiro passo, colocar letras para representar os coeficientes. Então, se eu tenho uma equação que está desbalanceada, no método algébrico, eu vou colocar letras para poder corresponder aos números dos coeficientes. Então, na primeira substância, eu vou pôr a letra A, na segunda substância que aparece a letra B, na terceira C, na quarta D e assim sucessivamente. Segundo passo, separar os elementos químicos e formar equações da seguinte forma. Então, eu vou multiplicar o número subscrito no elemento pela letra atribuída ao coeficiente. Em seguida, igualar o que está antes e depois da seta, estabelecendo uma equação para cada elemento químico. Então, por exemplo, aqui estamos já com as letras colocadas. A, B, C, D. Então, para saber quanto de carbono eu tenho. Então, o carbono eu tenho aqui. Vou analisar esta situação. Então, o carbono significa A vezes 3. Então, A vezes 3, de um lado da equação, é igual a... O carbono está aqui. Então, eu tenho que olhar agora este lado aqui. É igual a C. Então, A vezes 3. Então, 3 carbonos de um lado aqui vezes A é igual a este número que vai ser no final aqui. Então, nesta equação eu tenho 3A é igual a C. Vou olhar agora o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho esta equação aqui. Então, equivale a A vezes 8. Então, 8A... Aí eu vou olhar aqui para o hidrogênio. É igual a quê? A 2 vezes D. Então, eu tenho aqui 2D. Então, 8A é igual a 2D. E, por fim, eu tenho o número de oxigênio, que é 2B, 2 vezes B, que vai ter que ser a mesma coisa que C vezes 2, de um lado da equação. E observe que eu tenho aqui também o outro oxigênio. Então, 2C mais D, 2C mais D, vai ter que ser igual a 2B. Então, eu só montei a minha equaçãozinha. Então, aqui nós temos a equação montada. Então, de um lado, de carbono, 3A vai ser igual ao C do outro lado. 8A vai ser igual a 2D. E 2B vai ser igual a 2C mais D. Eu montei uma equação aqui. E vou para o passo 3. No passo 3, é atribuir um valor aleatório para uma das incógnitas e resolver as equações. Sugere-se atribuir um coeficiente ao composto com maior número de elementos, ou átomos. Então, agora temos que ter uma certa paciência, porque vai envolver bastante matemática, cálculos matemáticos. Então, feito a montagem das equações, vamos agora resolver essas equações. Então, o primeiro passo, eu tenho que dar um valor para uma das variáveis, para então começar a resolver as equações. Então, vamos adotar que A é igual a 1. E a partir desse protocolo, dessa sugestão de números, nós vamos fazer a resolução das equações. Então, aqui nós temos a equação do carbono, que é o 3A igual a C. Aqui nós temos a equação do hidrogênio, e aqui a equação do oxigênio. Se A é igual a 1, o que eu vou fazer é substituir as variáveis. Onde tiver A, eu vou colocar 1 para resolver a equação. Então, vamos aqui nessa primeira equação. 3A é igual a C. Se A vale 1, então 3 vezes 1 é igual a C. Portanto, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, eu sei que o valor de C vale 3. Ótimo, já resolvi a equação primeira do carbono. Vou agora para o hidrogênio. Então, 8A é igual a 2D. 8 vezes 1, que é A vale 1, é igual a 2D. D, portanto, vale 8 vezes 1, dividido por 2. Lembre-se que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 8 vezes 1, dividido por 2. Nessa equação, 8 vezes 1 é igual a 8, dividido por 2 é igual a 4. Então, eu já sei que C vale 3 e eu já sei agora que D vale 4. E vou para outra equação. 2B é igual a 2C mais D. Quanto que vale, então, aqui? Vamos substituir os valores. 2 vezes B, porque o B eu não sei o valor, vou fazer o cálculo agora, é igual a 2 vezes C. Quanto que vale C? Vale 3. Então, 2 vezes C, que vale 3. Mais D. Quanto que vale D agora? 4. Então, eu tenho uma nova equação. 2B é igual a 2C mais D. 2B é igual a 2 vezes C, que vale 3, mais D, que vale 4. Lembre-se que, em uma equação, eu tenho que resolver sempre primeiro a multiplicação e divisão para depois resolvermos a soma e a subtração. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. Então, nesse resultado final vai dar 10. Então, vai dar 10. O 2 que está aqui multiplicando, eu passo dividindo. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, agora eu já sei que B é igual a 5. Então, eu sei que C vale 3, D vale 4, B vale 5. O que eu vou fazer agora? E A vale 1. Então, eu vou substituir os valores. A vale 1. Se é 1, eu não preciso colocar 1. 1, na verdade, eu sei que existe, mas não preciso colocar. Mas eu vou colocar aqui apenas para visualização. 1. O B vale 5. Eu coloco aqui o 5. O C vale 3. Está aqui? 3. E o D de dado vale 4. Então, agora a equação está balanceada. Vamos ver se é verdade? Então, aqui eu tenho 1 vezes 3. Então, eu tenho 3 carbonos. Átomos de carbono reagente é igual a 3. Vamos olhar quantos átomos de carbono eu tenho agora no produto. 3 vezes 1, porque aqui é 1. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 3 átomos de carbono no reagente, 3 átomos de carbono nos produtos. Eu vou olhar agora o hidrogênio. 8 vezes 1, 8. Então, 8 átomos de hidrogênio. E vou olhar agora aqui os átomos de hidrogênio no produto. 2 vezes 4, 8 átomos de hidrogênio também. Então, eu tenho 8 átomos de hidrogênio no reagente, 8 átomos de hidrogênio no produto. Vou agora para o oxigênio. 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 átomos de oxigênio nos reagentes. E vou agora olhar os produtos. Vamos lá. 3 vezes 2, aqui eu tenho 6. 4 vezes 1, que é 1, né? Então, 4 vezes 1 dá 4. Então, 6 mais 4 é igual a 10. Então, vamos ver. Eu tenho 10 átomos de oxigênio nos reagentes e agora eu tenho 10 átomos de oxigênio nos produtos. Então, observe que agora minha reação está balanceada. Então, uma reação balanceada seria uma substância de propano mais 5 substâncias de gás oxigênio vai dar 3 substâncias de gás carbônico mais 4 moléculas de água. Então, ou seja, 1 propano mais 5 moléculas de oxigênio vão formar 3 moléculas de gás carbônico mais 4 moléculas de água. E aí eu tenho a quantidade de átomos dos reagentes ela é igual à quantidade de átomos dos produtos. Então, agora a reação está balanceada. E vamos agora praticar mais uma vez o balanceamento químico através do método algébrico. Então, já adianto que esta resolução vai ser um pouquinho mais complexa. Então, sim, talvez seja necessário vocês observarem essa resolução por várias vezes. Mas vamos lá. O método, de forma geral, é basicamente o mesmo. Então, eu tenho aqui o reagente que é o nitrato de amônio que seria o NH4NO3 que vai dar como produto o gás nitrogênio, a água e o gás oxigênio. Eu vou, primeira coisa, ver se essa reação está ou não balanceada. Então, eu tenho aqui um nitrogênio com um nitrogênio. Então, eu tenho dois nitrogênios no meu reagente. Eu tenho dois nitrogênios no meu produto. Ótimo. Aparentemente, está balanceado. Agora, eu tenho em relação aos átomos de hidrogênio. Quatro. Eu vou olhar aqui na minha reação e tenho dois. Opa! Quatro hidrogênios e dois no meu produto. Então, quatro é diferente de dois. Vou confirmar. Nitrogênio, eu tenho um, dois, como já tinha visto. Dois. Ok. Agora, eu tenho oxigênio. Eu tenho três átomos de oxigênio nos meus reagentes. E tenho três átomos de oxigênio no meu produto. Um com mais dois, três. Então, veja que eu estou com um átomo de hidrogênio que não está balanceado. Então, eu vou falar que essa reação não está balanceada. Então, eu preciso balancear. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Colocar nos coeficientes as letras para que eu possa montar minhas equações. Então, eu tenho no primeiro reagente, na substância, eu vou pôr a letra A. Na segunda substância que aparece, que é o gás nitrogênio, eu põe a letra B. C na outra substância e D na outra. Então, eu tenho aqui a substância 1, substância 2, substância 3, substância 4. Fiz a fórmula inicial para o balanceamento químico. O que eu vou fazer agora vai ser montar as minhas equações. Então, em relação ao nitrogênio, quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho um aqui, que é este, e este aqui. Portanto, sem o O, só este aqui. Então, eu tenho 1 com 1, 2A. Então, 2A de nitrogênio de um lado da reação é igual a, nitrogênio está aqui, 2B. Então, 2A é igual a 2B. Tranquilo. Vou agora para os átomos de hidrogênio. Hidrogênio está aqui. Então, eu tenho A vezes 4, 4A de hidrogênio de um lado da reação é igual, vamos procurar o hidrogênio, está aqui, C2. Então, 2 vezes C. Então, 4A é igual a 2C. E nós temos um outro átomo, que é o oxigênio. Então, o átomo de oxigênio, eu tenho 3A. Então, está aqui, 3A, certo? Então, 3A de oxigênio é igual. Oxigênio eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, eu tenho C1 e D2. Então, eu tenho 1C mais 2D. Não é isso? Então, está aqui, C mais 2D. Então, eu montei a equação do oxigênio. Então, 3A de oxigênio é igual C1. Então, é só C mais D2. Montei a minha equação. Então, o que eu fiz até agora foi montar uma equação dos números dos átomos presentes nessa reação química. Aí, eu vou para a matemática, agora, básica. Primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre dar um valor para alguma variável. Então, eu vou adotar que a variável A é igual a 1. Se eu padronizar dessa forma, basta, a partir de agora, eu fazer a minha matemática. Então, eu já adotei que A é igual a 1. E vou começar a resolver as equações. Então, a primeira equação é 2 vezes A é igual a 2B. Então, está aqui, nitrogênio, 2 vezes A é igual a 2B. Se eu substituir o A por 1, então, 2 vezes 1 é igual a 2B. 2 vezes 1 é igual a 2, que é igual a 2B. Se eu passar aqui multiplicando, eu passo dividindo. Então, 2 dividido por 2 é igual a B. Resolveram 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, B é igual a 1. Ótimo, já sei quanto que vale B por enquanto. Vou calcular agora a segunda equação, que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio é 4 vezes A é igual a 2C. Eu já adotei que A vale 1. Então, 4 vezes 1 é igual a 2C. Se eu resolver, 4 vezes 1 é igual a 4, que é igual a 2C. Se eu estou multiplicando, eu passo dividindo. 4 dividido por 2 é igual a C. Portanto, C é igual a 2. Então, já sei quanto vale A, que vale 1 por enquanto. Sei que B vale 1 e sei que C vale 2. Ótimo. Vamos agora para a terceira e última equação. Vamos tomar alguns cuidados aqui. Vamos lá. Então, eu tenho 3 vezes A, que é igual a C mais 2D de dado. Eu já sei que A eu adotei como 1. Então, 3 vezes 1 é igual... C agora vale 2. Então, 2 mais 2D. E vou calcular o D, certo? Então, 3 vezes 1, 3, que é igual a 2 mais 2 de dado. Se eu estou aqui somando, eu vou passar subtraindo. Vamos lembrar da matemática. Então, se eu estou somando, eu passo subtraindo. Então, 3 menos 2 é igual a 2D. 3 menos 2 dá 1, que é igual a 2D. Se eu estou multiplicando, eu passo dividindo. Então, 1 dividido por 2 é igual a D. Portanto, vai dar 1,5. Então, D vale 1,5. Mas não existe 1,5 molécula. Então, eu não posso trabalhar com metade de uma molécula. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar todas as variantes por 2, para dar pelo menos uma molécula inteira. Então, se A, eu falei que valia 1, lembra, eu adotei, eu criei um número matemático para eu fazer minhas equações. Então, vou pegar 1 vezes 2 agora. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, agora eu sei que A vale 2. Em relação ao B, eu falei que B vale 1, né? Porém, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, B vale 2. Está aqui, certo? Então, 2 vezes A é igual a 2 vezes B. Então, C agora, quanto que vale C? 2, inicialmente. Agora, 2 vezes 2, já que eu tenho que multiplicar tudo por 2, dá 4. Então, agora eu sei que C vale 4. Tudo isso eu tive que fazer porque o D valia 1,5. Não existe 1,5 molécula. Então, 1,5 vezes 2 é igual a 1. Então, eu sei que D agora vale 1. Agora sim, eu posso substituir os coeficientes. Então, o A vale 2. Então, eu ponho 2 no lugar do A. Em relação a B, o B vale 2. Então, eu tenho 2 no lugar do B. O C vale 4 agora, certo? Então, eu ponho 4 no lugar. E o D, que valia 1,5, mas eu multipliquei por 2, agora vale 1. Então, 1, que é o lugar do D. Então, vamos ver agora se está realmente balanceado esta equação química. Vamos contar. Em relação ao nitrogênio, eu tenho 2 vezes 1, 2. Aqui eu também tenho mais 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 2 nitrogênio, que é este, mais 2 nitrogênio, que é este, eu tenho 4 átomos de nitrogênio nos reagentes. E vamos confirmar com os produtos. Aqui eu tenho 2 nitrogênio, vezes 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 4 átomos de nitrogênio nos produtos. Então, seja reagente 4, produto 4. Vamos agora para o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 4 vezes 2, 8. 8 átomos de hidrogênio nos reagentes. Hidrogênio eu tenho aqui, que é o que estava, lembra? Desbalanceado. Então, 4 vezes 2 dá 8 de hidrogênio. Então, eu tenho 8 átomos de um lado, 8 átomos do outro. Ótimo. Então, aqui agora já está equilibrado. E agora nós temos agora o oxigênio. Oxigênio tinha 3. Vezes 2 agora, eu vou ter 6 átomos de oxigênio. 6 de oxigênio. Nos produtos eu tenho aqui, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, então mais 2. 4 mais 2, o resultado vai ser 6. Então, seja eu tenho 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio dos reagentes. E agora eu tenho 2 mais 4, 2 mais 4, 6 átomos de oxigênio nos produtos. Então, agora sim, a minha reação química está balanceada. E vamos agora para um outro exemplo do método algébrico para poder fazermos um balanceamento químico. Então, primeira coisa, nós temos aqui uma reação química, carbonato de sódio, junto com ácido clorídrico, que nesta reação formará o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais água, mais o gás carbônico. Primeira coisa que nós temos que ver é se a reação está ou não balanceada. Então, em relação aos átomos de sódio, nós temos 2. Já no produto, nós temos apenas 1 átomo de sódio. Então, nós temos 2 nos reagentes, com 1 no produto. Já aparentemente, está desbalanceada. Em relação ao carbono, nós temos 1 átomo de carbono. E aqui nós temos 1 átomo de carbono. Em relação ao oxigênio, nós temos 3 átomos de oxigênio. Aqui nós temos 1, com mais 2 daqui, 3 átomos de oxigênio. Hidrogênio, nós temos 1, hidrogênio 2. Então, está desbalanceado o hidrogênio. E o cloro, nós temos 1 cloro com 1 cloro. Então, nós temos o sódio desbalanceado e nós temos o hidrogênio desbalanceado. Portanto, é uma reação química desbalanceada. Como nós vamos fazer para balancear? Primeiro, vamos adotar as tais letras no coeficiente de cada substância. Então, nós temos o coeficiente A, B, C, D e E. Então, observe que agora nós temos 5 substâncias nesta reação química. 2 de reagentes e 3 de produtos. Então, o mesmo princípio. Vamos montar a equação. Então, em relação ao sódio, que é o Na, eu tenho aqui A2. Então, 2A no reagente é igual a 1C do produto. Então, aqui nós 2A é igual a 1C. É a primeira reação do sódio. Depois, vamos analisar o carbono. Então, o carbono está aqui. Eu tenho 1A. Está aqui o carbono. 1A. Aqui não tem o carbono. Nos produtos, eu tenho E1. Então, 1A é igual a 1E. É a segunda equação. Terceira equação do oxigênio. Então, eu tenho aqui O3. Então, aqui A3. O 3A é igual a 1D mais 2E. Então, está aqui 2E. Então, 3A dos reagentes é igual a 1D mais 2E dos produtos. Temos um outro elemento químico, que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio está aqui. É 1B. 1B é igual... O hidrogênio está aqui. 2D de dado. 2D. E, por fim, nós temos um outro elemento químico, que é o cloro. Então, nós temos aqui 1B, que é o cloro no reagente, que é igual a 1C do produto. Então, 1B é igual a 1C. Então, a princípio, eu apenas montei as minhas equações químicas de cada elemento químico, de cada átomo. O segundo passo é adotar um valor fictício para uma das incógnitas, para que nós possamos resolver as equações. Então, como de costume, vamos colocar o A como 1. Então, vamos adotar que o A é igual a 1. Então, todo lugar que tiver o A, eu vou substituir pelo número 1. Então, vamos na primeira equação, sódio. O sódio é 2A é igual a 1C. Se o A vale 1, então, 2 vezes 1 é igual a 1C. 2 vezes 1 é igual a 2, que é igual a 1C. O 1 dividido para cá, 2 dividido por 1 é igual a 2. Portanto, eu já sei que C vale 2, pelo menos inicialmente. O que eu vou fazer agora? Buscar uma outra equação. Então, eu já sei que A vale a princípio 1 e C eu sei que vale 2. Então, vamos para o carbono agora. O carbono, então, está cá, tem aqui, 1A é igual a 1E. Se eu sei que A vale 1, então, 1 vezes 1 é igual a 1E. Portanto, E é igual a 1 também. Então, já sei qual o valor inicial de C, já sei o valor de E e já sei o valor de A que colocamos 1. Vamos para outra equação do oxigênio, que diz que 3A é igual a 1D mais 2E. Essa é a equação inicial. Então, vou substituir o A por 1, 3 vezes 1, 1 vezes D. Já sei que o E vale 1, acabei de calcular. Então, 2 vezes 1, calculando, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2. Como aqui está somando, eu passo subtraindo. Então, vai ficar D é igual a 3 menos 2. Portanto, D vale 1. Então, já sei o valor inicial de A, já sei o valor de C, de E, de D. Vou calcular agora o valor de B. Então, o hidrogênio, a fórmula é a equação. 1B é igual a 2C. 1B é igual, no lugar agora que tiver o D, eu já sei que vale 1. Então, vou pôr 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 1, 2. Então, já sei que B vale 2 também. E agora, vou calcular o C. 1 vezes B é igual a 1 vezes C. Como B vale 2, então, 1 vezes 2 é igual a 1C. 1 vezes 2, 2, 2, 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, agora já sei o número de C. Como eu não tive nenhuma molécula que vale metade, então, não preciso multiplicar nada por 2. Então, aqui só teve uma quantidade maior de átomos, mas não precisei multiplicar nada. Então, agora, vou só substituir. Onde for A, vou colocar 1. Onde for B, está aqui. B, calculei, vale 2. O C vale 2. O D vale 1. E o E agora vale 1. Então, eu substituo. 1, 2, 2, 1, 1. E está agora a fórmula balanceada. Rapidamente, vamos ver se está certo. 2 vezes 1, 2 átomos de sódio. E aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 átomos de sódio no produto. No reagente carbono, nós temos 1 vezes 1, 1. 1 átomo de carbono. Aqui nós temos 1 vezes 1, nós temos aqui 1 átomo de carbono. O oxigênio, nós temos 3. Vamos confirmar. 3 vezes 1, 3. Aqui eu tenho 1 vezes 1, dá 1. 1 vezes 2, então dá 2. 1 mais 2 igual a 3 de oxigênio. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui e 3 átomos de oxigênio no produto aqui. Vamos para o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 2. O hidrogênio aqui eu tenho 2. Então, 2 de um lado, 2 do outro. E, por fim, o cloro. O cloro eu tenho 2. Então, 2 vezes 1 cloro, 2 cloros. Aqui eu tenho 2 vezes 1 cloro, 2 cloro. Então, observe agora que a equação está balanceada. E, desta forma, nós temos várias vezes o balanceamento químico. Então, vamos observar aqui no mais simples. Então, eu tenho 1 carbono com mais 2 de oxigênio. Vou formar o gás carbônico. 1 carbono de um lado, 2 oxigênio do outro. Perfeito. Tenho ferro, tenho oxigênio. 4 ferros no reagente. 2 vezes 2, 4 ferros no produto. 3 vezes 2, 6 oxigênio. 2 vezes 3, 6 oxigênio. E, assim, nós temos também para um outro tipo de reação química. Então, nós temos aqui o zinco, a prata, o oxigênio, o hidrogênio e o oxigênio. Se eu for avaliar, então, eu tenho aqui o zinco 1, zinco 1. Aqui eu tenho a prata 2, 2 vezes 1, 2. Hidrogênio, 2, 2 vezes 1, dá 2. Oxigênio, eu tenho 1. Oxigênio, aqui eu tenho 1, com mais 1 aqui, 2. Então, 1 mais 1, 2 oxigênio. 2 vezes o oxigênio, 2. Então, observe que agora eu tenho aqui a reação balanceada. Então, balanceamento químico é o quê? Deixar o número de reagente de átomos igual ao número de átomos dos produtos. Então, seja a conservação da massa. Então, o número de átomos de reagente tem que ser igual ao número dos átomos dos produtos. Então, reassistam a aula quantas vezes for necessário para que possam ser feitos os balanceamentos químicos. E assim damos por encerrar nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais. E continue assistindo as nossas aulas.